O bullying está acontecendo em todos os lugares o tempo todo, não é mesmo? Estruturamos o mundo de tal forma que, ao menos, as forças comerciais do planeta estão constantemente dizendo você é exclusivo. E uma vez que nós cultivamos exclusividade, o bullying é natural. Isso precisa mudar. Mas isso não vai acontecer do dia para a noite. Isso requer muito trabalho na humanidade. Sadguru, existe muita violência acontecendo no mundo agora e até minha filha estava fazendo um trabalho sobre bullying nas escolas. Então, eu me vi querendo ser capaz de explicar a ela qual é a fonte da violência e eu não fui muito bom nisso. Portanto, eu gostaria que você, por favor, falasse sobre isso e, então, o que alguém como eu poderia fazer para auxiliar nas escolas, para ajudar. Veja, se eles não treinam na escola, como viverão neste mundo que está cheio de bullying de qualquer maneira? Os mais poderosos estão sempre fazendo bullying com os menos poderosos, seja na forma de nações, ou na forma de comunidades, ou na forma de seres humanos individuais. O bullying está acontecendo em todo lugar, o tempo todo, não é? Nós estruturamos o mundo de tal maneira que se você não aprende a usar o bullying o bastante, ao menos aos olhos da sociedade, você não chegará a lugar algum. O seu bullying pode ser bruto, apenas com a força de seus músculos, ou pode ser de maneira sutis, mas o bullying está acontecendo por todo lado. Quero que você entenda, o mundo, a situação internacional, não é nada diferente da esquina da rua. Exatamente da mesma forma, não é? O forte se escora no fraco de tantas maneiras. Ainda é um mundo de homens das cavernas, da lei do mais forte, conduzido de maneira mais astuta, não direta. Portanto, a maneira como o mundo funciona neste momento é somente à base de bullying. Então, vocês produzem líderes na escola, aqueles que são bons de bullying podem se tornar líderes amanhã? Sim. Então, como parte disso, agora estamos no processo de iniciar o Isha Leadership Academy. Claro que ele terá um programa básico de MBA, mas a visão mais importante para isto é de desenvolver líderes em todos os níveis. Uma dona de casa, talvez tenhamos um curso de liderança e gestão de um fim de semana para ela. Porque qualquer um que possa impactar cinco, dez pessoas é um líder. Talvez um pequeno vendedor local de vegetais, ele encontre todos os dias pelo menos cinquenta, cem pessoas. Então, talvez tenhamos um curso de gestão de uma semana para ele e um curso de liderança para ele. Porque nós não temos produzido o tipo certo de líderes. Os bullies são considerados líderes. Seres humanos, compassivos, pessoas com uma visão mais ampla sobre a humanidade, não são consideradas líderes, são consideradas filósofas neste mundo. são desprezadas como visionárias. Isso precisa mudar, mas isso não vai acontecer do dia para a noite. Isso requer muito trabalho na humanidade, no ser humano individual. Frases genéricas, slogans na rua não vão ajudar. É necessário um trabalho preciso no ser humano individual. não temos tido infraestrutura o suficiente para fazer esse tipo de trabalho. Então, isso é outra coisa que estamos fazendo agora. Tudo isso que estamos construindo aqui é infraestrutura para uma consciência inclusiva, o que jamais foi feito nessas partes do mundo. E no Oriente havia muito no passado, mas nada nas últimas centenas de anos. Pois essa infraestrutura está completamente ausente em grande parte do mundo. que, para um ser humano, se tornar um ser humano em pleno florescimento, não existe infraestrutura. Existe muita estrutura para a sobrevivência. Muita. Então, o bullying é essencialmente... Crianças estão fazendo isso porque elas percebem que é assim que o mundo funciona. Todos estão usando qualquer poder que tenham para derrubar outra pessoa. As pessoas não estão usando o poder que têm para elevar alguém. mesmo que elas elevem alguém, existe uma cordinha amarrada. Para que possam puxá-lo para baixo a qualquer momento que queiram, ninguém quer que você seja como um balão de hidrogênio, soltá-lo e dizer suba. Eles têm uma cordinha amarrada nele. Para isso, precisamos de um processo espiritual poderoso, não sectário, para libertar pessoas assim, para que todo ser humano possa desabrochar de sua própria maneira. Não precisa ser da minha maneira ou da sua maneira. Ele pode desabrochar de sua própria maneira, desde que ele seja inclusivo, como a vida é. A vida é inclusiva. Inclusividade não é uma ideologia. Inclusividade não é algum tipo de filosofia. Inclusividade é a maneira da vida. A existência está acontecendo por conta de sua inclusividade, não por conta de exclusividade. Nenhum único átomo pode existir aqui exclusivamente, até para manter sua forma. e você ser exclusivo é ridículo, mas o mundo inteiro está, ao menos as forças comerciais do planeta, constantemente dizendo que você é exclusivo. Não é? E uma vez que cultivamos esta exclusividade, o bullying é natural. O bullying não é apenas porque alguém é malvado. Uma vez que a exclusividade é cultivada, o bullying é natural. Inclusividade é a única resposta. Inclusividade não em termos de eu te amo, você me ama. Apenas vendo claramente que a vida é um processo inclusivo, experiencialmente ver que ela é completamente inclusiva, não há outra maneira de ser. que ela é uma chance cheveu sempre. Inscreva-se em primeiro punto de vista.